A minha big love Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas é coisa que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz É de mais júnior, pedrinho folia Segure É bom de verdade Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas é coisa que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade faz Mas esqueça de mim se for capaz Bora lá e postar minha paz Bora lá e postar minha paz Me agradeço em Crisópolis, tamo junto Música 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 Música